Fala galera, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no canal do Mano GMPR Gamer. Bom galera, sem muita enrolação, vou mostrar pra vocês o glitch de duplicar solo massivo que está funcionando galera. E vou mostrar passo a passo pra que vocês possam realizar essa duplicação. Está bastante tempo funcionando e a Rockstar ainda não conseguiu tirar. Então aproveitem pra que vocês possam duplicar antes que a Rockstar corrija esse glitch, beleza? Então já vai dando aquele like maroto aí no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito ainda, inscreva-se no canal, ative o sininho e marque em todos pra você saber quando tiver vídeo novo aqui no canal, beleza galera? Faça um comentário aí dizendo o que você achou, dando sugestões pra que eu possa aí estar crescendo cada vez mais aí nos conteúdos e estar poder melhorando, beleza? Vamos agora pro nosso pré-requisito pra você estar realizando esse glitch. Rapaziada, antes de mostrar o pré-requisitos, eu tenho um apelo pra fazer pra vocês. O nosso amigo Will, do canal WillGamerOz, ele teve sua casa furtada e as pessoas que invadiram a casa dele roubaram muita coisa, inclusive material de trabalho. Então nós estamos aqui nos mobilizando e fazendo uma vaquinha virtual pra ver se ele consegue pelo menos comprar o necessário pra ele voltar a trabalhar, beleza? Quem quiser e puder contribuir, eu vou deixar o link da vaquinha virtual aí na descrição dos vídeos. Conto com a ajuda de vocês pra mais essa e desde já agradeço a contribuição e a atenção de vocês, beleza? Beleza? Abrindo aqui o celular, galera, vindo a internet, nós temos o nosso primeiro pré-requisito. Você vem aqui, ó, em Danast8, vem ver lista de propriedade e você vai encontrar aqui, ó, Eclipse Tower. É a Penthouse aí que você realiza as missões de Rast. Você tem que ter a Penthouse da Eclipse Tower e uma missão já iniciada pra que você use o quadro de missões, beleza? O nosso segundo pré-requisito é, vindo aqui na Maze Bank, vindo aqui nessa aba, Bunker. Você vai precisar possuir um bunker, não importa qual bunker que seja, não faz diferença a localização, é só você ter o bunker, beleza? Dentro do bunker, galera, você vai precisar possuir o centro de operações móvel, o nosso famoso COM, com o espaço 3 pra armazém pessoal de veículos e a cabine tem que ser rauler personalizada, beleza? Essa cabine mais quadrada aqui. Você tem que ter o espaço 3 pra armazém pessoal de veículos e a cabine rauler personalizada. Mostrando aqui pra vocês, essa aqui, ó. Beleza, vamos pro nosso próximo pré-requisito. Você vai precisar possuir a agência do Franklin ou a oficina de TANI. Eu vou mostrar pra vocês com a agência do Franklin, mas se vocês quiserem usar a oficina de TANI, o método é o mesmo, beleza? O procedimento é o mesmo, você só vai precisar utilizar a oficina dele. Você tem que ter dentro da sua agência ou sua oficina de TANI carros que você vai perder. Eu sempre recomendo que você utilize o Elege RH8, que é um carro gratuito se você tem sua conta vinculada ao Social Club. Mas você pode utilizar qualquer outro carro que você não queira mais, lembrando que você vai perder esse carro, beleza? Então, é por isso que eu recomendo o Elege RH8 ou então a Moto Fágio, que é uma moto mais baratinha aí, então não tem problema. Você vai também precisar, galera, fazer teleporte em determinados momentos aí do método. Se você não sabe como fazer o teleporte, tem vídeo aí no canal Ensinando, vou deixar o link aí na descrição do vídeo de como realizar o teleporte e também vai aparecer no card aí pra você, beleza? Geralmente nós mudamos o nosso modo de mira pra mira livre assistida, porque é um modo de mira que não é padrão. Então, você verifica aí se você tem algum amigo online que tem um modo de mira diferente do seu. Ou você pode utilizar um bot que eu vou deixar também o link na descrição, beleza? Aliás, o link não, vou deixar o nome que até o momento que grava esse vídeo ele ainda está online, é ativo, funcionando aí pra você utilizar ele como referência pra realizar o teleporte. O bot é esse aqui, então você pode utilizar esse bot. Lembrando que ele já está com o modo de mira livre assistido, então você pode utilizar o modo de mira trava leve ou trava completa, beleza? Beleza? Isso se você for utilizar o bot. Se você for utilizar um amigo seu que esteja online, aí você tem que verificar qual modo de mira ele está usando. E por último, mas não menos importante, você vai precisar do carro que você vai duplicar. Nesse momento ele já tem que estar salvo dentro do centro de operações móvel, beleza? Bom, sem mais delongas, vamos para o método. Bom, galera, realizei o teleporte, vim aqui pro bunker. Vou pegar o veículo que está dentro do centro de operações móvel, o veículo que eu vou duplicar. Lembrando que esse método é placa limpa. Vou colocar o veículo do lado de fora do centro de operações móvel. Ó, entrei no veículo, apertei o acelerador, fui pro lado de fora. Agora nós vamos encostar aqui o veículo próximo da parede. Aliás, vamos encostar na parede, próximo desse cano aqui. Vamos deixar ele posicionado de forma que apareça aí o menu de dar certo pra direita e entrar no centro de operações móvel, beleza? Posicionei aqui, dei um pequeno corte aí no vídeo porque acabei saindo da localização, me atrapalhei tudo aqui. Mas agora tá aqui, ó. Tá tranquilo. Deixei ele na posição e vou agora voltar pra Penthouse no Eclipse Tower. Pronto, pessoal. Realizei o teleporte, voltei aqui pro meu, minha Penthouse, o Eclipse Tower. E vou fazer aquele procedimento de novo, galera. De aparecer o menu de interação no quadro de missões. Vou optar GT Online, colocar o cursor em cima do kit inicial de queima criminal, apertar o botão Options, apertar o X e soltar o botão Options ao mesmo tempo. Pra aparecer a telinha ali do kit inicial de queima criminal. Seta pra direita, o menuzinho não apareceu, vou repetir o processo. Ó, seta pra direita agora apareceu, aperto o triângulo e aperto o menu de interação que ele vai aparecer. Nesse momento, galera, eu coloco o analógico pra cima, evidentemente tem que estar de frente pra porta. Pra ele poder ir pro lado de fora aqui da sala do quadro de missões e aparecer o menu de interação novamente. Claro, aperto o menu de interação. Agora eu vou escolher uma das prévias aqui do estilo de apartamento, galera. É só escolher prévia, não é pra você confirmar a compra não, beleza? E tem que aparecer, galera. Tem que dar essa piscada aí de tela e tem que aparecer já com a borda no quadro. Se não aparecer, igual tá acontecendo aqui, ó. Eu vou trocando de prévia até ele aparecer e realizar aí o nosso bug. Ó, não apareceu, vou trocar de prévia mais uma vez. Tem que aparecer já com a borda. Não apareceu, vocês vão repetindo. Mas cuidado pra não comprar o estilo do apartamento, beleza? Vai trocando. Ó, não apareceu. Vai trocando. Agora apareceu. Já estou bugado, agora é só sair dessa parte. Note que eu não consigo ver o minimapa e também não consigo apertar o botão options. Aliás, eu consigo apertar o botão options, mas não aparece aí o menu. Então o que eu vou fazer? Vou abrir o celular, vou em internet do celular. Agora sim eu consigo apertar o botão options, apertar o mapa e vou realizar o teleporte lá pra minha agência. Teleporte eu já falei pra vocês que deixei aí o... Pra quem não sabe, deixei na descrição do vídeo aí o método de como fazer o teleporte. E vou até a minha agência. Aceito o primeiro, cancelo o segundo alerta. E me teleportei pra perto da minha agência. Galera, se não aparecer a bolinha azul na garagem aí, na porta da garagem da agência, vocês podem é só encostar na porta da garagem que vocês vão entrar de qualquer forma, entendeu? Não interfere em nada, ó. Não apareceu a bolinha azul ali pra mim. É só encostar na porta da garagem que eu vou entrar dentro da garagem. Entrando na garagem, o que eu vou fazer? Vou pegar um dos veículos que eu vou perder, no meu caso é a Lege RH8. Vou dar seta pra direita pra ele ir pra oficina. Vou entrar nele, vou dar seta pra direita pra ele ir na oficina. Vou pegar o carro que eu vou perder, vou apertar o triângulo pra entrar nele. Vou dar seta pra direita pra ir pra oficina. Na oficina, galera, eu só mudo o escapamento. Vou mudar o escapamento, beleza. Notem a placa dele, eu vou pegar a placa desse carro na hora da duplicação. Agora é só sair, galera, da oficina e voltar pro bunker. Aqui eu abro o celular mais uma vez, vou em internet e aperto o botão option. Vamos pra abrir o mapa. Abrindo o mapa, escolho o local próximo aí do meu bunker pra realizar o teleporte. E faço o processo do teleporte. Beleza. Já me teleportei, já cheguei aqui no meu bunker. Agora o que eu vou fazer? Vou até o carro que eu tinha deixado encostado na parede. Vou entrar nele e voltar a seta pra direita pra que eu realize a duplicação. E salve o veículo dentro do centro de operações móvel. No momento que eu entrar no carro, galera, a placa já vai mudar. Ó, entrei no carro, a placa mudou, já peguei a placa do Elege RH8 que tava lá na agência. E dou certo pra direita pra ele salvar o carro. O carro foi duplicado e salvo com sucesso. E agora, galera, o que eu tenho que fazer pra continuar duplicando? É só eu entrar num serviço de corrida qualquer, fazer aquele esquema que eu falei pra vocês. Entra no serviço de corrida, na hora de escolher o carro da corrida, vocês saem do serviço. Voltem aqui no bunker. Coloque o carro que vocês vão duplicar encostado na parede de novo. Em seguida, volte pra penthouse. Faça abrir o menu de interação, mais uma vez, no quadro de missões. E continue o processo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode me perguntar nas redes sociais. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus e fui!